Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alespe em Pauta. O tema de hoje, demência digital. Já ouviu falar sobre esse termo? Pois é, ali a educação e tecnologia. Como o uso da tecnologia tem favorecido esses novos jovens ou atrapalhado? Sobre esse assunto que nós vamos conversar no programa de hoje. Para isso, tenho duas convidadas de forma remota aqui comigo. Uma delas, Cleide Castro Esteves, professora, e também Daniele Travassos, pedagoga e coordenadora bilingue. Sejam bem-vindas, obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem aqui conosco. Vamos começar falando, então, sobre esse termo tão pouco utilizado, ou pouco difundido, ou conhecido entre as pessoas, ainda que é a demência digital. Cleide, se você puder começar falando para a gente, vocês já percebem sinais disso hoje na escola, na sala de aula? Sim. Não sei se demência, que eu acho que é uma patologia, mas a gente sente uma perda significativa em questão de raciocínio, em questão de abstração, de sonho, de não conseguir ler um texto. Eu não sei se demência, mas um atraso significativo é o PC. A gente consegue entender aí, em vista desse novo formato de educação, trazendo as tecnologias muito para dentro da sala de aula, que as crianças acabam, e os adolescentes, acabam tendo uma demora na resposta, caso ela não esteja ali já muito pronta. Eles aguardam sempre para uma resposta muito pronta. Então, como a Cleide disse, esse movimento de abstração, de fazer com que esse jovem, essa criança, tenha possibilidade de criar, de elaborar hipóteses acerca de alguma coisa, isso a gente consegue perceber bastante em sala de aula. Cleide, há quantos anos você atua em sala de aula? Dez anos. Dez anos com o ensino médio, eu não atuo com criança, eu atuo do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Então, a minha vivência é mais com preparatória para a Enem, com redações, e aí que a gente sente a defasagem do aluno, por conta das redes sociais, enfim, do celular. Quais são as principais alterações, modificações que você percebe nos jovens de dez anos atrás e nos jovens de hoje, por exemplo? Por exemplo, eu trabalho muito com o que está na estrelinha, com metáforas, com figuras de loja, que é o que não está escrito, o que você não adivinha, mas o que está no subtexto, o que o autor quer te passar de uma forma bonita. E o aluno tem muita dificuldade de entender o que o pessoal sabe, porque ele está acostumado com a resposta pronta, ele não quer pensar, ele quer onde está, que linha que está, mas eu não estou achando. Realmente você percebe que eles perderam o direito de sonhar, de criar um sonho, o que a leitura proporciona. E o celular já não, a mídia, ela já vem com a resposta pronta. Daniela, e você, qual a sua experiência em sala de aula, quanto tempo e qual a diferença você tem notado ao longo desses anos? Eu tenho 17 anos de experiência de sala de aula, já atuei com educação infantil, atuo hoje em dia com educação infantil, já atuei com o ensino médio e fundamental. E a gente percebe sim uma diferença nos alunos de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. A gente tinha alunos que se possibilitavam mais errar. E hoje a gente percebe alunos com mais medo de arriscar, eu acredito eu, muito em vista dessa movimentação de respostas prontas a todo tempo. Então, o aluno antigamente, ele tinha ali, a gente trazia uma proposta para a sala de aula e trocava com o aluno ali no momento da rodinha, e ele se possibilitava dar respostas que ele entendeu como correta. Hoje em dia, como a Cleide disse, se aquela resposta não estiver muito na cara do aluno, ele diz logo que não sabe. Então, eu acho que isso vem em decorrência desse uso inadequado das tecnologias, porque a tecnologia não é a vilã. A tecnologia nos ajuda muito e vem nos ajudando. Eu, então, que estou em sala de aula há mais de 17 anos, eu percebo isso. Hoje em dia, a gente tem muitos recursos tecnológicos, aplicativos, questões educacionais que estão dentro da tecnologia, que são muito interessantes para uso em sala de aula. Só que o uso demasiado disso está construindo esse cenário de alunos impotentes. A gente acaba não trazendo para eles ali, mostrando a eles a potência deles. Eles ficam sempre esperando alguém trazer a resposta, ou aquela resposta já vir no enquadro correto. Qual que é a idade que vocês percebem isso de forma mais acentuada? É mais entre os pequenininhos, é pré-adolescência ou os adolescentes realmente? Eu penso que eu não tenho muito contato com o fundamental. Eu penso que o adolescente, que já tem uma característica meio preguiçosa, o adolescente, pelo menos ele vem manhã, em escola pública, normalmente o ensino médio é manhã. Então, ele já vem cansado, com preguiça de abrir o caderno. E aí você passa um texto, eles já falam, pô, textão eu não leio. Quer dizer, você vem numa defasagem de um livro que tinha, sei lá, 200 páginas, que eles se recusam a ler, e aí você tenta trabalhar de forma mais compacta, com o texto retirado daquele clássico, daquele livro, e ele também não lê, ele também não quer procurar resposta, ele está acostumado com aquela resposta pronta. Para ele é um sacrifício essa questão. As tecnologias vêm gerando uma ansiedade, né? Então, antes, um texto, como o Cleide disse, que tinha duas laudas, por exemplo, que a gente conseguia trabalhar em sala de aula, né, Cleide? Hoje em dia, para o aluno ler duas laudas, é um sacrifício. Então, é tudo muito rápido, eles querem vídeos curtos, textos curtos, resumidos, e aí entra a dificuldade de nós, professores e educadores, em trabalhar com ele a potência que ele tem de reflexão, de elaboração. Então, à medida que a gente reduz todo o conhecimento dele a dois parágrafos, né, num texto que eram duas laudas, a gente tem sim uma perda significativa nessa movimentação. Então, hoje, eu acho que a maior dificuldade também de nós educadores é mostrarmos aos alunos a importância de ter contato com esse tipo de literatura, com esse tipo de texto, com livros mais densos, né? E a gente percebe isso também não só no ensino médio, eu acho que as crianças hoje em dia também, que muitas delas têm acesso à tela muito cedo, também apresentam essa ansiedade, essa rapidez, elas querem as coisas mais rápido. Então, antes a gente conseguia fazer ali uma rodinha de 20, 25 minutos, conversando com as crianças, trazendo músicas, lendo um livro para as crianças, e hoje a gente já encontra bastante dificuldade em fazer isso, né? A gente precisa utilizar recursos, trazer o concreto, trazer fantoche, trazer muitos recursos para que aquelas crianças fiquem atentas àquele livro que está sendo lido na hora da rodinha. Então, a gente também vê isso na educação infantil. E aí, quando vocês falam nesse entendimento dessas crianças, né? Como a Daniele trouxe para a gente, vocês percebem que está mais ligado realmente à ansiedade ou essa falta de paciência, né, Cleide? Ou realmente uma defasagem escolar? Porque tem uma diferença aí, né? O que vocês percebem? É realmente uma ansiedade em ler o enunciado, em ter paciência, em prestar atenção no que está lendo, ou realmente é falta de algumas habilidades? Cleide? Eu penso que, por exemplo, há 10 anos você lia o sapo do Manuel Bandeira com eles, e aquela aula durava a aula inteira, e às vezes você deixava para a próxima em nível de interpretação, né? Um falava uma coisa, aí você sugeria, olha o barulho, né? A sonoridade do poema, e aquilo fazia com que eles prestassem atenção, e a aula crescia. Hoje, nada encanta, né? Eles querem que acabe logo. Eu acho que realmente é a facilidade da resposta pronta, e é isso que eles querem, né? A resposta pronta. Eles não conseguem atinar que aquilo faz parte de um momento de abstração, de interpretação. Eles querem acabar aquilo logo. É isso que eu penso. A gente acaba trazendo aí uma diminuição de repertório até para essas crianças e jovens, né? Quanto menos contato eles têm com as leituras dos grandes autores, né? Quanto menos contato eles têm com livros, com essa literatura, menos repertório linguístico eles têm, e aí entra exatamente no que a gente entende aí como analfabetismo funcional. O jovem lê algo e ele não consegue entender, né? A gente... E aí, para as crianças que ainda não leem, a gente explica, dá uma instrução de uma atividade, e elas muitas vezes também não conseguem entender. Então, isso está diretamente ligado a esse pouco contato que essas crianças e esses jovens estão tendo com essa literatura, que é uma literatura embasada, né? É uma literatura pensada desses grandes autores, que não estão aí à toa. Eles estão aí, justamente, eles são quem são, porque trazem para a gente, oportunizam para a gente essa maior reflexão, essa ampliação de repertório linguístico, criatividade. Então, é muito importante que a gente, enquanto educador, não deixe isso se perder. Que a gente traga, sim, para dentro da escola, que a gente faça a questão. Eu queria acrescentar mais uma coisa. Além das respostas, eles também não produzem textos, né? Como a Daniela falou, é uma pobreza de vocabulário, e eles não conseguem colocar as ideias num texto, né? Com começo, meio e fim, por conta desse vocabulário empobrecido, né? Porque tudo é abreviado, né? Falam rápido, é um meme. E num texto, não. Num texto, você tem que buscar concordância, colocar muitas palavras. Então, assim, realmente, eu acho que está... Eles estão com dificuldade de fazer uma carta para um emprego. Eles têm por conta da pauta de leitura. Isso daí é um tópico que a gente vai abordar também, que é justamente essas dificuldades que esses jovens vão encontrar quando se depararem com o mercado de trabalho, e até no momento anterior a ingressar no mercado de trabalho, que é quando essas habilidades são cobradas, né? Não só de você poder redigir, de repente, um e-mail ou uma carta, mas até mesmo de você conseguir se expressar, você ter um vocabulário um pouco mais rico, e isso só vem da leitura, né, Cleide? Agora, eu gostaria que vocês me falassem um pouco sobre a lista obrigatória, por exemplo, de literatura, né? Na minha época, tinha isso, né? Quando você ia fazer um vestibular, ou até mesmo você entrava numa nova série, tinha uma série de livros que você tinha que ler que seriam trabalhados ali ao longo do ano em diversas disciplinas, muitas vezes. Isso hoje, qual é a realidade nas escolas? Teve que ser diminuída essa lista? Teve que ser alterada? Como que os professores estão lidando com essa dificuldade, Cleide e Daniele? Então, é uma briga constante que eu tenho, que eu mais consigo, no máximo, são dois livros a ler, né? Essa lista realmente não é obedecida, e esses dois livros, eu vejo, então, sei lá, um percentual de 5% de cada sala que acaba lendo o livro. Eles pegam um resumo ou as respostas da internet, né? E não leem o livro, é rara. Você vê até porque, quando você faz uma pergunta, eles respondem iguaizinhos, né? Sinal que copiaram do mesmo site, eles pegam o primeiro e copiam. Essa lista, ela não é mais obedecida, né? Até porque se mudou em literatura a cronologia. Eu, como sou mais antiga, eu gosto da cronologia, eu gosto que as coisas vão acontecendo conforme o tempo mesmo, né? Escrevidão, libertação, para contextualizar. Mas os linguistas estão mudando esse jeito de abordagem, e eu respeito, né? Enfim, é uma outra abordagem. Mas, independente, a gente tem que ler alguma coisa de causa de autor, né? Não precisa realmente ser o livro inteiro, para você entender o que ele viveu, qual era o contexto da época, né? Por que ele escrevia assim, como a mulher se posicionava na literatura. E, infelizmente, a gente perde isso. Porque, se o cara não leu, né? Como vai contextualizar a diferença do feminino na literatura, né? Como a mulher começou lá atrás, né? Aquela figura que não lia, só fazia crochê com a mulher de hoje, né? A Conceição Evaristo, que fala da nossa realidade, da mulher treta. Então, sem ler, eu não consigo conseguir conceber uma educação de qualidade sem a leitura. Em a literatura, a gente fica muito refém de informações, às vezes, que não são verdadeiras. Então, a literatura, ela tem como função fazer com que a gente tenha essa ampliação de mundo, essa ampliação de visão de mundo. Que a gente entenda as diferentes etapas, né? Da nossa sociedade, como a nossa sociedade evoluíram, como era antigamente, de que maneira as pessoas se portavam, até para que a gente possa entender hoje. Então, se a gente não tem contato com essa literatura que mostra para a gente esse caminho, né? Que foi percorrido até chegarmos aonde estamos, a gente não consegue ter um aluno que tenha uma visão realista do que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, né? Das situações que a gente verifica no mundo. Se o aluno está, ele não está em contato com isso, para ele é difícil entender determinadas situações. Então, eles ficam muito dentro do senso comum, né? Eles reproduzem o que uma maioria diz e aí não tem ali aquele momento de reflexão, de entender. Peraí, bom, antigamente eu li em Machado de Assis que era assim, assim, assim. E hoje em dia, como é que é? Ah, então eu consigo estabelecer ali um paralelo, uma diferença, eu consigo entender o porquê. Então, a literatura, ela estimula a gente ter esse pensamento, né? Esse pensamento de reflexão sobre a nossa sociedade, sobre quem nós somos. Se a gente não tem isso, os alunos perdem muito, né? E aí, que futuro a gente vai ter a partir disso, né? Tolindo os nossos alunos a terem contato com isso, porque a lista existe, ela só não é seguida, né? Até por conta das demandas ali, muitas vezes em escolas privadas, a gente atende também uma outra demanda. Então, a lista existe, ela muitas vezes só não é seguida, né? E aí, como a Cleide trouxe para a gente, essas tecnologias hoje em dia são diversas. Então, por exemplo, agora nós temos também o auxílio do chat GPT, como se o Google já não bastasse, né? E aí a gente está vendo também aí um processo do setor público também começar a pensar no auxílio do chat GPT dentro das escolas. Como professoras, há mais de uma década, o que vocês podem trazer para a gente, colaborar para essa realidade? Eu acho que quando a gente... Fala, Daniela. Obrigada, Cleide. Quando a gente tem aí contato com essas tecnologias, elas são sim, elas vieram sim para nos auxiliar. Só que para isso, a gente precisa de uma maturidade para fazer uso dessa tecnologia, né? Então, se a gente não vem criando esse caminho com os nossos alunos desde a educação infantil, a gente não vai usar essa ferramenta de maneira assertiva. Essa ferramenta, na verdade, vai acabar prejudicando ainda mais o cenário que a gente já tem aí, que já não é um cenário tão benéfico. Então, assim, trazer o chat GPT para dentro da escola seria muito interessante se a gente pudesse previamente estabelecer com os alunos uma maturidade para o uso dessas tecnologias, né? Estabelecer com eles ali ferramentas para que eles utilizem essa tecnologia como auxílio e não como uma tecnologia que vai fazer para eles, né? Fazer a redação para eles, responder para eles o que o professor está perguntando. Então, eu acho que para esse uso acontecer de forma assertiva, a gente precisa construir aí um caminho pedagógico para que esses alunos tenham maturidade para utilizar essa ferramenta. Cleide. Eu, particularmente, não sou muito favorável a essas novas medidas, principalmente em escola pública. Por quê? Porque o acesso na escola pública, da internet, ele é bem reduzido. Ah, tem internet? Tem, mas ela cai toda hora. Você tem uma defasagem na internet. Não uma coisa assim ligou e você consegue o acesso. Então, no primeiro momento, isso. Segundo, eu vejo, pelo menos, literatura como uma forma de arte. Então, eu posso usar uma ferramenta tecnológica para pintar um quadro? Não. O quadro é artístico e a literatura é arte também, né? Eu tive algumas experiências de redações que a inteligência artificial corrige. Ok, ela corrige e dá nota. Só que assim, ela corrige a gramática. Então, você escreveu café sem acento, ela vai corrigir. Mas a coerência, a coesão, o começo, o meio e fim, né? Você conseguir argumentar num texto, se fazer convencer. Isso a tecnologia não consegue fazer, né? Eu acho bem difícil que ela chegue a fazer um dia. Então, eu acho que a gente está meio que robotizando o aluno, né? A gente tem que deixar o aluno criar, porque a escrita, ela vem para incomodar também, para você questionar, para você delatar algumas coisas erradas, né? Ela é um instrumento que a gente tem, né? E, com a ajuda dessa tecnologia, pelo menos essa que eu vi até agora, você está limitando o aluno escrever aquilo ali certinho e sem muita preocupação em se comunicar, né? Ele escreve, mas não se comunica, não se faz entender, não convence. Essa, para mim, é a maior preocupação que eu tenho. E aí, Cleide, acrescentando o que você está dizendo, a gente acaba tendo sempre uma escrita homogênea. Todo mundo pensa a mesma coisa, né? E escreve igual. Então, isso também tira toda a riqueza que a literatura traz para a gente de nos fazer pensante e fazer com que a gente traga aí para conhecimento de outras pessoas o que a gente pensa, né? O que é do nosso nicho social. Então, de fato, a tecnologia, se ela é usada e mal usada, ela humaniza, né? Ela passa uma pasta em todo mundo e todo mundo fica ali na mesma página, né? Então, realmente, o uso deliberado dessa tecnologia, ele traz bastante prejuízo para o cenário educacional. E ela é abundante, né? Pois é. Aí vocês estão falando, na verdade, do senso crítico, né? Do desenvolvimento de um raciocínio próprio e o quanto, de repente, essa tecnologia, se não usada de forma adequada, como a Daniela trouxe, pode tolir isso. Ainda mais se ela for inserida de forma muito precoce nessas crianças, né? O que eu gostaria de saber é quanto vocês percebem dessa reverberação em outras disciplinas, né? A Daniela trouxe para a gente o analfabetismo funcional. Infelizmente, a gente tem visto que isso é cada vez mais uma realidade. Agora, quanto isso desdobra, né? Não só para a questão de interpretação de texto, de você conseguir elaborar um texto coeso, mas, assim, para você entender realmente e conseguir criar suas próprias opiniões e trabalhos em outras disciplinas, como história, geografia, artes, como a Cleide trouxe para a gente? Eu percebo muito isso como em coordenação, né? A gente tem uma visão ampla ali de todas as matérias, né? E aí eu percebo muito isso, assim, em matemática, por exemplo, onde o aluno não consegue ter um raciocínio lógico dentro de uma situação que seria até razoavelmente fácil, né? Eu consigo perceber isso em ciências, quando o aluno tem dificuldade de trazer ali uma elaboração de hipótese para trazer um método científico, né? Mesmo que inicial, porque é isso que a gente quer do aluno, que ele elabore uma hipótese, né? Que ele depois faça, então, a verificação. E aí eu estou falando até de atividades para educação infantil, por exemplo, né? A gente captura uma lagarta. E o que será que vai acontecer com essa lagarta? Vamos alimentá-la? O aluno tem dificuldade de propor, né? Essas continuidades dentro de um trabalho científico, né? Eu consigo perceber isso em artes também, porque o aluno fica sem repertório, então, ele um faz, o outro copia. Então, todo mundo só faz uma versão daquilo que o primeiro, que foi o único que teve criatividade, trouxe. Então, isso eu consigo perceber também, né? Dentro da escola. É, e também a questão, eu não tenho muito contato, né? Com outras disciplinas, eu converso com os colegas que 90% são contra, né? Na verdade, não contra a tecnologia. A forma, conforme a Daniela já falou, ela foi imposta, né? Tem que ser um trabalho bem feito, elaborado, juntamente com o corpo docente, né? A gente é essa, isso é o conteúdo, como a gente pode adequar de forma interdisciplinar essa tecnologia. Mas não acontece. E aí o professor está tão cansado, né? Dessa... Que ele acaba... Ah, está mais fácil, eu pego a aula pronta, eu dou, mas assim, está se perdendo realmente a essência da educação. O professor está simplesmente copiando, ele está sendo um tutor, né? Acaba sendo um tutor, que eu acho que essa ideia do poder público, né? De fazer uma escola mesmo no ensino médio EAD, né? Essa ideia, senão não teria porquê, que aí vai ficar um tutor com, sei lá, 300 alunos, não sei quantos, né? Mas ele só fica ali passando slide, a inteligência corrige, e ele é simplesmente um intermediador, não é mais um professor, né? O professor é diferente disso, né? Ele sabe que o Joãozinho tem dificuldade aqui, a mãe da Filomena está passando uma fase, então ele tem aquele jogo de cintura para tentar adequar o conhecimento em cada aluno. E eu acho que isso está se acabando, infelizmente a gente está perdendo todo o referencial de educação. Desculpa a revolta, né? Mas eu estou meio revoltada mesmo com essas exigências. e o professor acaba deixando de lado aquele olhar individualizado. Ele tem a turma, mas ele entende a lógica de pensamento de cada aluno. Então, até frente à dificuldade, o professor, quando está em contato com a sua turma, ele entende que movimentação ele precisa fazer para fazer com que o Joãozinho entenda o que ele está falando. Ele consegue saber o que ele precisa trazer para que a Mariazinha saiba e entenda o que ele está falando. Então, quando a gente distancia o professor desse aluno, ou torna a tutor apenas à distância, a gente não consegue ter esse olhar. O professor não vai conseguir ser assertivo na sua pedagogia, porque nós, enquanto professores educadores, a gente estabelece ali, traz conteúdo, traz o que o MEC determina, mas a gente também faz mediação de relações. Então, é importante que a gente esteja em contato com esse aluno para entender qual é o caminho de aprendizado que ele traça, porque a partir disso a gente consegue ajudá-lo de uma maneira mais eficaz. Então, se a gente está distante, isso se perde, e aí a gente acaba tendo como resultado alunos que saem cada vez mais despreparados do ensino médio, que entram no mercado de trabalho cada vez mais despreparados, e acabam recorrendo a subempregos, e aí o que mais a gente vê. E aí, toda essa repercussão de tudo que a gente vem falando até aqui nesse primeiro bloco, vamos dar continuidade no segundo bloco do Alespe em Pauta de hoje, falando sobre essa revisão da função de professor, essa tarefa que deveria ser tão valorizada e que historicamente atribui ou leva alguns requisitos como vocês trouxeram para a gente, e vamos falar também sobre como toda essa trajetória de ensino repercute ali na hora de inserção no mercado de trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Alespe em Pauta de hoje falando sobre demência digital, esse termo novo que tem surgido na sociedade dizendo respeito à tecnologia aliada à educação. Por isso, nós temos duas convidadas hoje de forma remota nos acompanhando, nos ajudando a entender um pouco melhor desses reflexos e dessa junção. Cleide Castro Esteves, professora, e também Daniele Travassos, pedagoga e coordenadora bilingue. Mais uma vez, nós agradecemos demais a presença de ambas aqui no Alespe em Pauta de hoje e dando segmento ao que nós falávamos, então, ao que a Cleide tinha trazido para a gente no final do primeiro bloco. Cleide, vocês acreditam ou percebem que essa função do professor, como a gente conhecia ela até hoje, ela tem se reinventado, ela tem passado por uma transformação? Eu não sei se é uma transformação ou um choque, porque a gente vem de uma formação e de um convívio com a vida escolar e essas tecnologias, eu falo da escola pública, não tenho nenhum conhecimento da escola privada, a minha vivência sempre foi em escola pública. eu vejo essas tecnologias serem implantadas, mas não vi como o professor se reinventou, porque, na verdade, ele não conversou, ele não teve uma formação, ele é, olha, você aperta aqui, vai passar isso, passa o slide, joga isso, a nota tem que ter até tal dia, até porque os coordenadores pedagógicos, também, para eles, é muito embrionário toda essa técnica, eles também não são especializados, eles também apresentam dificuldades, o que reflete para a gente. Então, eu não acho que a gente se reinventou, acho que nós estamos num processo de tentar entender, de assimilar o golpe, veio o golpe e agora, eu não passo para trás e como que eu vou lidar com isso, como eu vou gerenciar isso, dentro da minha expectativa de professora, com a exigência das tecnologias. Eu acho que é isso. que a ideia seria fazer com que o professor se reinventasse, mas como isso foi trazido, e está sendo ainda trazido de uma maneira muito superficial para o professor, que seria aquele que manejaria isso, junto aos alunos, então, a gente acaba não tendo o resultado que a gente quer, que a gente precisa. a minha realidade, ao contrário da Cleide, é de escolas privadas, então, dentro do setor privado, a gente ainda consegue ter muito mais incentivo, então, de trazer o professor para que o professor se instrumentalize para o uso daquilo. Então, o professor faz cursos, a gente consegue fazer com que a equipe pedagógica entenda como aquilo funciona, a gente traz recursos, mostra como faz, então, aí a gente consegue até ter um resultado melhor, porque aí a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor, e a favor do aluno, que é o principal objetivo, mas quando essa tecnologia é simplesmente lançada na mão do professor, sem que ele possa ter feito algum curso, alguma especialização entendendo como aquilo é usado, o professor também não vai saber como utilizar aquilo da melhor maneira, então, é você dar um carro na mão de uma criança, ela não sabe como liga, ela não sabe como dirige, como vira para a esquerda, para a direita, e o mesmo acontece com a tecnologia, então é muito importante que os órgãos que gerenciam as atividades públicas possam ter esse olhar, de trazer para o professor esse instrumento, instrumentalizar o professor, para que ele utilize aquilo da melhor maneira, aí sim a gente vai conseguir começar a reinventar a nossa dinâmica de educador, mas caso isso não aconteça, a gente de fato vai ter um professor desmotivado, a gente vai ter um professor que não sabe fazer, e aí que se sente incapaz dentro desse cenário, e que não consegue ajudar o seu aluno, e o papel do professor é fazer com que esse aluno acenda, então, se ele também não sabe como fazer, ficam os dois ali, um cego guiando outro cego, então, a ideia não é essa, a ideia é que o professor seja aquele que ilumine, que traga a luz, para que o aluno entenda que caminho ele precisa percorrer, para isso o professor tem que ter auxílio. Cleide, hoje, como os professores na prática estão se reinventando, estão seguindo com os recursos que lhes são dados? tentando, fazendo o básico, parece que eu sou uma pessoa muito pessimista com relação à tecnologia, não, não sou, eu acredito na tecnologia, acho que bem usada ela vem esforçada, mas é o que a Daniela falou, tem que ter cursos para os professores, tem muita gente nova entrando na rede, mas também tem professores que já estão há bastante tempo e que nunca mexeram, nunca lidaram, e também tem as opiniões próprias, de críticas, não só de vou usar e acabou, isso é bom, também a coisa tem que ser aprimorada, como todo programa, ele passa por um período de maturação e aí você vai resolvendo o que não dá certo, mas o professor precisa ser ouvido, o que a minha crítica que vem de cima para baixo é aquele monte de obrigações e que muitas delas não são funcionais, o professor que está ali na ponta, ele sabe o que vai dar certo ou não, o que vai dar certo é lógico que ele vai se apropriar, é bom para ele, é importante e facilita a vida dele, mas tem muita coisa que você já sabe que tem curta duração, já foi feito para não dar certo. A gente não pode estabelecer um programa de tecnologia sem ouvir quem está dentro da sala de aula, quem está dentro da sala de aula é aquele que vai poder te dizer, olha, aqui não funciona isso, a gente pode trazer dessa outra forma, mas essa conversa é difícil de acontecer, e aí acaba que o professor fica um pouco de mãos atadas. E aí eu tenho uma pergunta que veio inclusive aqui dos nossos estúdios do Val, pergunto o seguinte para vocês, falando sobre o analógico tecnológico dentro da educação, aparentemente o uso demasiado de uma ferramenta acaba defasando a outra, como seria possível equilibrar os dois pontos para se ter uma educação mais efetiva? Eu acho que esse equilíbrio vem de base, eu acho que esse equilíbrio ele precisa vir sendo construído, à medida que a gente já na educação infantil mostra para as crianças e para as famílias o benefício do analógico, do livro, da leitura, à medida que a gente faz isso enquanto educador, mostra para as famílias, olha, o benefício de ler, de ler em família, de trazer a criança para aquela realidade da literatura, à medida que a gente constrói isso, a gente vai ter um jovem que apesar da tecnologia, ele vai continuar consumindo o analógico, ele não precisa ter um e eliminar o outro, ele pode ter os dois, mas isso precisa ser criado, eu acho que as escolas precisam estar engajadas, e é isso que eu falo muito aqui com a minha equipe, quando a gente tem os nossos sábados pedagógicos, de reunião, a escola precisa estar muito engajada nisso, fazer com que as crianças já comecem com esse olhar e que as famílias também se nutram disso, para que a gente possa ter um jovem, então, que utilize as duas ferramentas. Sim, eu vejo que uma coisa não anula a outra, são coisas paralelas, mas podem caminhar juntas. Algumas coisas, por exemplo, na minha área, a gramática, ela pode ser corrigida, estimulada através de jogos, e isso é perfeito. Agora, a parte da criação, da literatura, que é mais voltada à arte, essa é um pouco mais difícil, você tem que propiciar o aluno que ele crie, que ele saia daquela bolha quadradinha, e que ele pense, que ele ponha para fora suas ideias, que ele conviva com o outro, se interaja, que construa um texto juntos, que faça uma leitura coletiva, e daí sai alguma coisa, e aí a tecnologia não consegue, tem que ter um professor intermediando, olha, isso você pode pôr no seu texto, isso aqui já não pode, porque isso você, você não está sendo coerente, ou você não está pondo uma referência, coisa que a inteligência não vai ajudar. Então, elas são, elas podem ser concomitantes, sim. E aí, você lembrou desses aplicativos, eu como sou da área do bilinguismo, então, de fato, a gente utiliza bastante esses aplicativos da língua, com joguinhos, para fazer com que a criança se interaja daquilo, enfim, que ela goste de usar, mas até que ponto isso pode ser estabelecido? Então, a escola vem com conta-ponto, a gente pode sim utilizar os aplicativos, para conhecer novas palavras, novas músicas, mas aqui na escola a gente vai trazer o livro, para contar a história, vai perguntar para a criança o que ela achou daquela história, né? Será que a gente poderia fazer um final diferente? Então, a gente vai estimulando a criança para que ela tenha também esse raciocínio lógico, né? Então, para que a gente possa utilizar as duas coisas aí, mas de uma maneira assertiva. Aí, eu tenho uma pergunta, né, sobre o que a Daniele comentou, sobre a importância dos pais nesse processo também. Qual é a importância não só dos pais estimularem isso em casa, não só a leitura, mas também controlarem um pouco esse acesso às redes, às telas, ao celular, hoje, né? Até mesmo estimulando desde pequeno, né? E até mesmo com exemplos, a gente sabe que as crianças são uma espécie de esponja e de espelho. Se eles veem os pais muito no celular, isso vai ser reverberado. Se eles veem que os pais têm algum tipo de hábito de leitura, ou que os pais leem à noite, ou fazem esse tipo de coisa, o mesmo vai ser reproduzido, né? Cleide. Eu acho que você resumiu tudo. A gente percebe que famílias em que as crianças, os jovens, né? São incentivados, eles querem continuar, eles não querem parar ali no ensino médio. E são pessoas que gostam de ler, vem para a sala de aula com um livro, às vezes não é um clássico, mas tem que ver que a pessoa tem vontade de ler, né? Um Harry Potter, alguma coisa assim, que já é um, né? Para a idade deles é perfeito. Agora, quando a família não vê importância e acho que isso é uma realidade, eu percebo que os pais falam, não, filho, você tem que... Corta cabelo que você vai ganhar mais. Na verdade, estão todos preocupados com o quanto vão ganhar, né? Então, a escola acaba saindo do papel dela, o papel da escola não é formar profissional, é formar um cidadão, né? O profissionalismo vem mais para frente, talvez na faculdade, mas até o ensino médio, você forma cidadão, com exceção dos técnicos, né? Então, os pais que acham que o importante é apenas ganhar dinheiro, não incentivar seu filho a jogar futebol, cortar o cabelo que realmente falou bem mais do que se ele continuar a estudar. Agora, os pais que têm importância, que têm o hábito de ler, que trazem livros, que façam aquilo ser familiar, esse jovem tem um futuro acadêmico, com certeza. Muitas vezes eu recebo famílias na escola, né? Para conversar sobre as crianças e tudo mais, e os pais falam ai, Daniela, eu queria tanto que meu filho lesse, eu queria tanto que ele se interessasse pela leitura, e ai a primeira pergunta que eu faço para o pai ou para a mãe é assim, você está lendo qual livro? E ai, muitas vezes os pais não estão lendo nada. Então, é difícil para a criança, para o jovem ter vontade de ler um livro se ele não vê, se ele nunca viu essa movimentação em casa. Então, acho que a família tem papel fundamental ai, para ajudar a escola nessa situação, de trazer o exemplo, né? de mostrar para a criança, para o jovem, para o adolescente, a diversão que tem em ler, né? Porque a gente tem no senso comum, assim, o velho hábito de pensar que ler é chato, né? Então, é importante a gente ir desconstruindo isso para que esses jovens cada vez mais se aproximem da leitura e da literatura. Porque, se a gente não fizer isso, de fato, a gente acaba fazendo com que eles tenham como único objetivo ali uma função, um subemprego. Porque se ele não se desenvolveu, se ele não vai buscar um caminho ali acadêmico, o que vai restar para ele vai ser, assim, se dedicar a um subemprego e não desvalorizando nenhum emprego, todos os empregos são dignos, mas muitas vezes um jovem que seria um talento na própria literatura, na própria matemática, ele está sendo tolido, ele está sendo ali despotencializado. E aí, olha só, eu tenho alguns dados aqui que eu queria compartilhar com vocês. O déficit na tela durante a educação, ou seja, com aprendizado por meio de telas, é apenas 5% do conteúdo em comparação com a aprendizagem presencial. E aí, a gente viu isso na pandemia, vocês devem ter visto isso na pandemia e nesse momento pós-pandemia também, onde a gente acompanhou que esses jovens, esses alunos tiveram uma defasagem principalmente aí, claro, em todas as disciplinas, mas principalmente em português e matemática, tiveram um retrocesso que equivale a quase 10 anos, no que poderia ter sido avançado e foi ficado para trás, infelizmente. E aí, eu pergunto para vocês, como a rede de ensino tem se preparado para absorver isso junto à tecnologia? Porque se muito foi andado, foi perdido, muito foi deixado para trás, se essa educação, um segundo ponto, não é tão bem absorvida no online quanto no presencial e online, infelizmente, é uma realidade que vem se impondo nas escolas, como fica esse desafio por parte das escolas, Cleide e Daniele? Eu acompanhei a pandemia, e eu, dos dois anos que eu trabalhei remota, eu não tive nenhum aluno de ensino médio que entrou em uma aula minha. Eu abri o computador e tentei dar aula. Nenhum aluno. Por quê? Eles tinham dificuldade, claro que tinha gente que não tinha essa dificuldade, mas a grande maioria tinha um celular, a mãe levava, enfim, era quase que impossível. E tinham aulas na TV, os MSP, que eram em horários estranhos, às vezes eles estavam dormindo, às vezes passavam uma aula à noite, na manhã eles acabaram não fazendo. E aí a gente pegou um aluno que já não tinha muito conteúdo, a gente pegou um aluno dois anos, então, por exemplo, em matemática, o professor não sabe se ele dá equação de primeiro grau, se ele vai para de segundo grau, se ele não aprendeu. Então, ele não sabe se faz isso do conteúdo do terceiro ou se ele volta para o nono ano. E não nos foi sugerido nada. Então, cada professor tenta fazer o melhor. Eu, particularmente, passei por cima de muita coisa que eu deixei de dar, porque ou eu voltava ou eu continuava. E, sei lá, eu continuei. Então, um exemplo. Ele tinha que aprender a literatura de 1500, o pessoal, os indígenas e tal. Eu não dei isso. Eu fui direto para o modernismo, porque eu não ia ter esse tempo, um ano, de voltar a frente. É complicado, né? Foi muito complicado. A escola pública sofreu demais. A gente vai ter isso nos vestibulares, né? Inclusive, eles nem tiveram o Enem. E os resultados do Enem vão comprovar isso. já é uma desigualdade, né? A forma que são educados. A escola particular, o professor não falta, né? Quando falta, tem um substituto. Na escola pública, o professor, se faltar, ficam sem aula há muito tempo, às vezes. Ou vem um professor que não é nem da disciplina, que tem esses itinerários aí, que não param. Então, realmente, você vai ver a desigualdade e daqui a uns dois, três anos vai ficar gritante a desigualdade. A gente percebeu isso muito também no Fundamental 2, porque as crianças que estavam ali na fase de alfabetização, enquanto a gente estava naqueles tempos online, sofreram bastante. Porque, como o Vigodes que já falava, o aprendizado se dá nas interações, o aprendizado se dá nas relações entre os pares. Então, quando a gente priva a criança disso, então, a criança que está ali na fase de alfabetização, a gente ainda vê esses frutos aí da pandemia na escola privada também. Crianças de terceiro, quarto ano, ainda com dificuldade ainda de trazer ali todas as palavras com destreza e tudo mais, porque acabaram que a alfabetização veio na época da pandemia e online, a coisa não funciona tão bem. Mas o que a Cleide trouxe é da gente abrir um abismo, entre o privado e o público, isso de fato a gente verifica, a gente percebe quando a gente vai receber até, eu recebo muitos estagiários aqui também, para integrarem a equipe da escola e são jovens de 19 anos, 20, e eu percebo no momento da entrevista, como eles se colocam, como eles trazem, no momento que fazem uma redação, que é um dos caminhos que a gente faz do processo seletivo, então eu percebo o quanto aquele jovem não alcança o que é o mínimo que precisava ser alcançado quando você sai do ensino médio, então de fato a gente fica triste em ver esse cenário se estabelecendo no nosso país. Cleide, agora sim, gostaria que vocês falassem para a gente também pensando mais adiante a longo prazo, como é a preparação desses jovens para o mercado de trabalho, como tudo isso que a gente conversou até aqui pode impactar na qualificação desse jovem para se inserir ou para se manter, para concorrer uma vaga e ir com, de repente, outros tantos que a gente sabe hoje o mercado de trabalho além de mais exigente está cada vez mais competitivo. Eu acho que vai cair muito o nível de... Eu acho que as pessoas que terminam a universidade, a faculdade vão ser bem menores porque além da competição que ela é desigual, você sai de uma escola particular como eu falei com todos os professores com alguma tecnologia, o jovem fica muito tempo sem aula, sem professor, sem a tecnologia adequada e ele acaba se cansando, se ele não tiver como você falou, uma família que incentiva, que consegue provar que o estudo é importante, ele vai acabar fazendo... vai ser um tecnicista, uma profissão que não exige, não que essas profissões não sejam necessárias, extremamente necessárias, mas por que não essas profissões com nível superior, porque o nível superior ele não somente prepara profissionalmente, ele também traz uma visão de mundo, você não fica uma pessoa alienada, você é mais crítica, você consegue entender se aquilo que estão te falando realmente é verdade ou se alguém quer te convencer por algum interesse próprio, acho que a universidade te traz isso, você não lê só um livro sobre um assunto que você levar e tira a sua conclusão, então, partindo desse pressuposto, a universidade é essencial, é vital e a gente está perdendo, e é claro que você vai ter as faculdades privadas que vão fazer aquele curso de qualquer jeito, não tão bem feito, e aí o profissional, é claro que não vai ter a mesma qualidade do que um profissional que é melhor preparado, sem dúvida. Isso a gente verifica também, no ensino superior, jovens que entram na universidade e que não dão conta do conteúdo, não conseguem acompanhar o que está sendo proposto, porque falta base, faltou ali esse instrumento que era para ser dado no fundamental, no ensino médio, ele não teve isso, porque muitas vezes algumas faculdades particulares fazem o vestibular, até próprio, só para, eles querem receber aluno, e recebem qualquer aluno, de qualquer jeito, e aí, ainda assim, aquele jovem não consegue acompanhar aquilo da maneira que precisa ser. Então, isso eu sinto muito quando eu recebo aí o grupo de estagiários, eu percebo isso nitidamente ali na hora da entrevista, né, então, a gente vê bem aquele jovem que teve oportunidade de estudar, que, de repente, a família teve um incentivo, mesmo vindo de uma instituição pública, né, e a gente vê aquele jovem que, não por preguiça ou por desleixo, mas que, por falta de oportunidade, ele não consegue se colocar no momento de se apresentar numa entrevista, ele não consegue escrever uma redação que tenha coerência, sem erros de português, então, isso eu vejo muito também aqui na escola, apesar de sermos uma escola de educação infantil, mas eu recebo, né, esses jovens do mercado e eu vejo isso, esse despreparo que os jovens estão e é muito triste a gente perceber isso, né. E aí, falando aqui do Parlamento Paulista, da Assembleia Legislativa, a gente tem algumas comissões, temos inclusive uma delas, a Ciência e Tecnologia, que se debruça entre outras pautas sobre essa também, né, quando se alia Ciência, Tecnologia à Educação, quais são os desdobramentos e os ganhos, e temos também o projeto de lei 343 de 2008, que é um programa de formação de educadores em novas tecnologias. Qual a importância para a gente finalizar do Parlamento se debruçar sobre essa questão também, legislar, pensar leis novas que tentem criar alguns mecanismos que reforcem ou que ajudem em todo esse processo? Cleide. Eu acho que é crucial o apoio dos deputados da Lesb. A gente tem casos de alguns deputados bastante envolvidos com educação, que fazem frente à educação, porque para legislar sobre o assunto precisa conhecer, precisa ter a vivência, que é fácil fazer uma lei, olha, vamos... Não, tem que abrir uma... Como a gente está fazendo, abrir conversa com professores, com a rede, com o pessoal de ponta, acho que o professor está muito desrespeitado, além de não valorizado, ele não tem mais voz, ele não fala mais, não é escutado, então é importante que se ouça e que se caminhe junto para essa legislação efetiva acontecer, precisa dos dois, não só o legislativo, mas a ponta, eu acho que é muito importante que se ouça a vivência da ponta, a gente tem exemplos de alguns parlamentares, eu tenho contato com alguns, que sabem exatamente o porquê, onde querem chegar, porquê está defasado, porquê não se investe, que é um processo, o sucateamento da educação é um processo, então é muito importante que a gente seja ouvido. É fundamental quem esteja no topo converse quem está na ponta, porque senão a gente vai ter aí um bando de leis que não servem para nada, que não ajudam o professor de maneira efetiva, então é ter essa conversa, ter essa troca, entender a real necessidade, o que o professor precisa dentro da escola, o que os alunos estão precisando dentro da escola, quando a gente estabelece essa conversa, essa roda de discussão, aí sim a gente vai ter aí deputados, enfim, todo mundo que gerencia esses movimentos aí, fazendo leis que sejam assertivas, que realmente ajudem os nossos jovens, porque eu acho que o nosso objetivo precisa ser esse, a gente não pode esquecer qual é o objetivo central da educação, formar cidadãos, formar pessoas preparadas para enfrentar o mundo, preparadas ali para viver com dignidade, é isso que a gente precisa entender, né? Exatamente. Cleide, Daniele, gostaria de agradecer demais a presença de vocês no programa Lesb em Pauta de hoje e dizer, claro, parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem ambas como professoras, né? Contribuição aí para toda a evolução da nossa sociedade. Eu é que agradeço a oportunidade. Nós agradecemos também a sua presença que nos acompanhou até aqui, seja pela TV ou pela internet também, você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Lesb. Até lá. E aí 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 E aí